Boa tarde, muito obrigado. Também pelo convite, também pela tolerância do ponto, que foi um bocadinho pesado e um bocadinho já preparado o feito. E tenho aqui sete slides, que vão precisamente na linha dos oradores que me antecederam. É que a questão aqui, na introdução deste trabalho, portanto, não é da responsabilidade do autor, mas do grupo, fala-se de um avulismo interessante, que é para mudar de vida temos que mudar de dívida. Portanto, penso que isto deve ser sincero. Mas é um estado de invadir e mostrar que é uma interação possível. Porque, para mudar de vida, tem que se mudar de dívida. E, portanto, dizer só de uma maneira, não está evidentemente errado. Mas é importante perceber a interação. Portanto, o que eu vou fazer nestes slides é aprofundar, julgo eu, os temas que já foram abordados. E, para isso, começo pela história, como fez o meu querido amigo e colega, o infotúnio nas lixas governamentais, que eu vou estar evidentemente nessa categoria, a modificação do regulador do credente. E, portanto, é a história. Depois, falarei das instituições em três ou quatro aspectos que podem ser não relacionadas, mas que têm muito a ver com a qualidade da política económica, isso também foi referido. E, finalmente, darei um empoderamento macroeconómico, que é a minha análise. O reino Luís já me disse, que, por acaso, a sua data era de 24 de novembro, de 24 de novembro, de 24 de novembro, que foi uma muratória de pagamentos, mas isso não interessa agora. O que interessa muito perceber é que, não, mas não convinha estar a mudar de cima de Zera. Também não. É que eu não... Não se importa só de... Pois, está bem, mas eu queria poder controlar a época. Eu queria poder carregar. Pode ser, pode tirar o móvel. Pronto. É, isso era melhor. Quer dizer, pode ser muito útil na política económica, ter os estabilizadores automáticos, que já está a destabilizar. Eu queria passar só um bocadinho nesta parte da história, antes de ir além. Ora bem, e, portanto, o que eu queria aqui chamar a atenção, que é muito interessante, é que Portugal tinha das melhores deputações financeiras antes das invasões franceses, que foi, naturalmente, um choque externo bastante difícil de engolir. Vejam aqui, em Vinas Marquias da Gólia, vejam, a Pires não existiu, a Alemanha não existia, a Grécia também não, como se vê aqui. Nós tínhamos dois países que estavam constantemente em Valência, a Espanha e a França, as não existiam, e Portugal, aqui, estava muito próximo do Reino Unido, ou mesmo, estava ao meio, entre o Reino Unido e a Holanda, países, portanto, mercadores, e com uma reputação impecável. Isto foi o caso até às invasões. O que é que aconteceu com as invasões francesas? A França curou-se, Napoleão criou o Banco de França, e a partir daí não houve mais nenhuma Banco de Aborto, Portugal transformou-se na Espanha. Passou a ter o mesmo hábito que no estros irmãos. Bom, e depois então da tal crise de 91, que há aqui foi referida, a coisa melhorou, isto é, até 2008, até há crise, portanto, mas, por dizer, eu acho bastante evidente, isto é, os dados só do Aracovogov podem-se discutir, podem-se saltar, mas quer dizer, nós, a França percebeu, o Banco de Aborto, Portugal se foi invadido e copiou o Zinho. Isto é, tem uma série de explicações, mas quer dizer, eu quero dar este ponto histórico que me parece bastante importante, isto é esquecido. E realmente, a questão do Sr. Presidente não é relevante por outras razões, há outras investigações que mostram que nós até poderíamos ter voltado ao padrão horto, investigações de mercado feitas pelo nosso colega Jaime Lopes. Portanto, agora eu vou falar das instituições. A primeira instituição, evidentemente, é o Ministério das Finanças, temos que começar no princípio. Estes dados já são um bocadinho ultrapassados, mostram uma coisa que continua a ser verdade, exceto a existência da sua exceção, da troika, é que o poder do Ministro das Finanças em Portugal é praticamente muito. Nós estamos a ver, isto, a ausência de regras é esta parte aqui abaixo, nós estamos a ver que nos anos 90, quer o Reino Unido, quer a Suécia, que não tinham um Ministro das Finanças muito poderoso dentro do processo orçamental, mudaram as regras no sentido de criar essas regras, em Portugal não tinha alguma pequena alteração da lei do empregamento orçamental, totalmente esquecível, são dados da Comissão Europeia e, enfim, nesta altura, quem nessa altura tinha conhecimento, que realmente, em princípio, de facto, os Ministérios Testadores é que mandavam. eu agora tenho aqui dois slides de um trabalho recente que fiz para o CIGI, o Center for International Governance and Innovation, que no fundo nos mostram que isto é exatamente o relatório que foi mencionado à partidinha, acho que foi repressivo, é o Reflection Paper, e, portanto, o conceito agora já não é União Económica e Monetária, é económica, financeira, portanto, a capital marketing e fiscal orçamental. E o que é importantíssimo, aqui não é tanto, aqui é a questão do detalhe, é este aspecto que realmente o paper traz mais claramente do que trouxe o White Paper anterior. É que nós queremos reformas, sim, mas também incentivos, os dois. E isso é um código de convergência, evitar que, evidentemente, a União Monetária passe a ser uma receita de divergência, isso é insustentável por definição. Outro aspecto que, julgo eu, poderá estar a ser aceito até pela própria Alemanha, e aí, evidentemente, as novas eleições em França fizeram alguma coisa a ver com isto, é ver a partir e a redução de risco, não como sendo opostas, mas complementares. Eu vou usar o conceito de complementaridade mais à frente. E aqui, exatamente a mesma coisa, uma capacidade orçamental, em vez de igual, para a zona euro, mas sem, naturalmente, transigir no orçamento na solidez e no rigor orçamental, como resulta da feira. Por só que este slide, que vem, realmente, desse momento, para se perceber a enorme complexidade da governação da zona euro, mesmo que nós eliminemos a dificuldade de perceber o que é euro e de a União é o que tem sido, realmente, um trabalho dramático. E, portanto, se vê-se aqui as responsabilidades, as linhas, mas a solução só vai estar à volta, como, aliás, também resulta do paper, diretamente, de alavancar o que pode fazer o Conselho Central Europeu e o que pode fazer o IFM. E já há, neste momento, uma abertura para a permanência, para um ministro, uma das propostas portuguesas, que foram apresentadas pelo anterior governo, até numa conferência que teve um certo impacto na Unicidade de Florença, e que, basicamente, o governo atual continuou. Portanto, não há aqui, neste caso particular, grande diferença. A questão é, de facto, como é que se ultrapassa a tirania que há para os países pequenos e médios. Portanto, neste momento, neste momento em que a Itália se juntar à França, penso que, esta arquitetura pode realmente melhorar rapidamente. Um aspecto que é, muitas vezes, ignorado, e que eu queria chamar aqui a atenção, através desta distribuição, nós estamos aqui, o melhor é o caso dos nórdicos, dos daneses, portanto, boa governação, dos indicadores do Banco Mundial, e políticas complementares. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as reformas estruturais têm uma lógica. O termo técnico é, são reformas radiais, mas, quer dizer, não é pôr tudo numa reforma porque é essencial que precisamos de cânico externo e esquecer as outras todas. É evidente que houve um grande documento feito pelo Comissário Moedas sobre as reformas, mas compreender as reformas na sua lógica e na sua sustentabilidade é um trabalho que ainda não está feito e, portanto, através de índices de circumprimentariedade nós temos, com os últimos governos da OCDE, feito algum trabalho sobre isso. E aqui, vou terminar, é um bocado uma reflexão sobre os últimos 20 anos que fez a OCDE lançada há pouco tempo em Portugal. Eu digo isto como uma certa alegria porque a Teodora somos confrados na Academia das Ciências e ele veio fazer a sua primeira apresentação à Academia das Ciências com este paper. Eu limitei-me a acrescentar o verdinho. Uma penha ao nosso convener que é totalmente verde. porquê? É porque o Ronchard dá a ideia realmente porque nós estamos há 20 anos com ajustamentos ou influídos sempre ou são expansões insustentáveis com déficits gigantescos ou então é um recuo enorme que diziam os banqueiros It's Not The Speed It's The Southern Stop e realmente é um processo de coisas das minhas crises internacional e europeia e depois aqui a recuperação. Ora bem o Ronchard pensa que nós poderíamos chegar a este ponto o verdadeiro equilíbrio é não haver nem inflação nem desemprego por um lado e não haver também déficit externo e isto é sempre tudo medido relativamente ao produto potencial. Por acaso ele tem uma visão de produto potencial que não é a minha e por isso ele acha que é praticamente impossível nós estarmos ainda quer dizer crescermos mais isso de facto é um problema de reformas estruturais mas isto é exagerado quer dizer o ponto é nós crescermos e conseguimos manter com dificuldade. Por isso o que é curioso deste gráfico é que não é de maneira nenhuma necessária a desvalorização cambial. Quer dizer há uma série de informações até feito o trabalho feito no Banco de Portugal que quando as disputações não estão muito concentradas é possível crescer mais. Portanto eu venho exatamente reiterar o que disseram os dois oradores que me antecederam que a questão de crescimento neste momento não é um problema senão qualidade da política económica qualidade das reformas estruturais perseverança das reformas estruturais legibilidade das reformas estruturais. Quando eu falei há pouco daquele livro notável das reformas de moedas do período da troika o que ficou agora a ideia é que foi tudo obrigado e em parte porque também a reversão tem custos e por isso havia a mensagem que eu tenho aqui é de esperança mas não pensar também que se mudar quer dizer para mudar a mudar de vida cada um de nós e ser mais produtivo e mais aberto como no mundo globalizado é a única solução mas também há a ideia de que se conseguirmos levar a sério este problema financeiro como o grupo trabalho fez então nós temos uma série de outras hipóteses portanto é para não ficar por aqui no fundo é para continuar a falar mas não serei eu eu já sentei o meu tempo muito obrigado 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 e aí